Olá, eu sou o Joka e está começando mais uma Arqueologia em Ação. E hoje nós vamos falar sobre artefatos de pedra polida. E quão antigos são esses artefatos? Quando eles surgiram? Você já deve ter visto em algum livro de pré-história, ou talvez na internet, que os artefatos de pedra polida surgiram junto com as indústrias de cerâmica. Por exemplo, no Neolítico, ou no Mesolítico, lá na Europa, há cerca de 10 mil anos atrás. E aqui no Brasil, há cerca de 4, 3 mil anos atrás, quando os grupos ameríndios também começaram a produzir a sua indústria cerâmica, junto com a agricultura, a domesticação de animais e etc. No entanto, existem algumas evidências que apontam que o surgimento da pedra polida, deu o melhor dos artefatos de pedra polida, surgiram muito antes do que a indústria de fato. Se essa indústria começou há 10 mil anos lá no Velho Mundo, na Europa, na Ásia, e aqui no Brasil, 4 mil anos, existem algumas evidências que apontam alguns sítios bem mais antigos do que isso, onde existiam alguns artefatos de pedra polida. Aqui no Brasil, por exemplo, existem algumas menções das arqueólogas Niede Guidon, Gabriela Martins e Ana Marie Pessis, do sítio arqueológico conhecido como Sítio do Meio, localizado na região da Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Seria um sítio onde teria aparecido uma lâmina de machado polida, essa que vocês estão vendo aí agora na imagem, que teria uma data de 10.300 anos, aproximadamente. Já na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, um pouquinho para o norte de Belo Horizonte, existem algumas evidências que apontam lâminas de machado polido até 11 mil anos atrás, datadas entre 11 e 10 mil anos atrás, algumas mais recentes, sendo que as mais antigas chegam até 11 mil anos atrás, como nos sítios Lapa das Boleiras e no sítio Lapa do Santo. A primeira menção a essas lâminas de machado, onde elas foram registradas, foi um livro específico sobre o sítio Lapa das Boleiras, onde estão, inclusive, as mais antigas lâminas de machado. No entanto, um estudo mais completo sobre as lâminas, tanto desse sítio quanto as do sítio Lapa do Santo, foram publicadas em um artigo mais recente, de 2018, da qual eu tenho muito orgulho de ser um dos autores, publicado na revista científica internacional Paleoamérica. Então, se por um lado as lâminas de machado polido mais antigas do Brasil e do continente americano estão com datas muito similares àquelas da Europa, da China e tudo mais, na verdade, existem também lâminas de machado polido mais antigas ainda nessas outras partes do mundo. Se por um lado, a indústria de pedra polida no Brasil, ainda que existisse pedra polida desde 11 mil anos atrás, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, há 10 mil anos no Piauí, ela só foi se expandir de fato junto com a indústria cerâmica entre 4 e 3 mil anos atrás. No entanto, em outros lugares como no Japão, há 11 mil anos atrás já existia uma indústria cerâmica, e a indústria de pedra polida é ainda mais antiga do que isso. As lâminas de machado polido no Japão chegam a datar em 30 mil anos. As lâminas japonesas foram descritas pela primeira vez em 1992, por Shizu Oda e Charles Keeley, na revista científica internacional Journal of Indo-Pacific Archaeology. Mas também foram registradas, posteriormente, no sul da China, lâminas de machado datadas entre 21 mil e 19 mil anos atrás. Não são tão antigas quantas do Japão, mas são mais antigas do que aquilo que era esperado para o velho mundo. Então, em 2002, foi a vez dos chineses Xiaohongzau e Xiaohongwu, Tao Wang e Xiuomei relatarem a presença de lâminas de machado polido bastante finas no sul da China. Essas peças estão descritas na edição 31 da revista científica Documenta Pré-Histórica. E não é só no extremo oriente asiático em que a gente encontra evidências da produção de artefatos polidos tão antigos. Na Austrália, eles também foram encontrados. Em 2010, graças ao arqueólogo Jean-Michel Genès e seus colaboradores, foi publicado um artigo na revista científica Australian Archaeology, onde eles identificaram, no norte da Austrália, alguns fragmentos de pedra polida. Não machados inteiros, mas apenas, por exemplo, fragmentos aqui do gume, pedaços grandes, em que indicavam que eram, de fato, relacionados a um artefato de pedra polida. Esses achados foram datados em 35 mil anos. Mais recentemente, em 2016, Peter Hitchcock e alguns de seus colaboradores também registraram outros fragmentos de artefatos de pedra polida também no norte da Austrália, recuando ainda mais a antiguidade da pedra polida na região, que antes era de 35 mil anos, agora para 49 mil anos. Mas, como vocês podem perceber, esses achados tão antigos, ou seja, superiores a 10 mil anos no Velho Mundo, ou superiores a 4 mil anos aqui no Brasil e no continente americano, eles são raros, indicando que não existia ainda uma indústria, ou seja, uma produção em larga escala, desse tipo de artefato. Eles eram produções pouco frequentes. As indústrias de pedra polida, portanto, elas só vão se expandir, de fato, junto com as indústrias cerâmica, agricultura, como aconteceu durante o período Neolítico, lá no Velho Mundo, e com os grupos ameríndios aqui no continente americano. Mas existem exceções. Veja os grupos sambaqueiros, por exemplo. Eles estão aqui, na costa brasileira, desde 9 mil anos atrás. E desde pelo menos há 4 mil anos atrás, eles produzem, em larga escala, machados polidos zólitos, que são um tipo de estatueta de formas animalescas, entre outros tipos de artefato polido, como enxós, que são artefatos muito parecidos com laminas de machado polido, mas que têm uma função diferente. Machado você usa mais para cortar madeira. Uma enxó você usa mais para trabalhar na terra. Ou então também goivas, que são como se fossem miniaturas de machado polido, mas, na verdade, eles são usados como talhadores. Você coloca aqui na madeira e vai entalhando para fazer algum artefato de madeira, como canoas, por exemplo. E um detalhe. Os grupos sambaqueiros jamais tiveram uma indústria cerâmica. Portanto, existem essas exceções de você não ter uma indústria cerâmica e uma indústria polida ocorrendo ao mesmo tempo. Então é isso. Gostaram de saber um pouquinho sobre a antiguidade dos artefatos de pedra polida? Em breve a gente vai falar também sobre os artefatos de pedra lascada. Vamos falar sobre outros tipos de artefato e sua antiguidade, como que foi a sua origem. Ficou alguma dúvida com relação aos artefatos de pedra polida? Deixe seu comentário aqui embaixo. E quem sabe a gente faz um vídeo respondendo todas as perguntas relacionadas a este tema. E aí, gostou do vídeo? Deixe a sua curtida e compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Assim você estará contribuindo com a divulgação científica da arqueologia brasileira. E se você quer dar mais apoio ao nosso canal, você pode ajudar no financiamento coletivo clicando no link que aparece na descrição deste vídeo. E você ainda ganha recompensas como canecas, garrafas e até réplicas de artefatos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho